Hoje nós viemos atender uma bronca no bairro JK. Eu estou aqui com uma moradora que se chama Ilzabete. Acionou a equipe do programa Comunidade. Há 47 anos ela vive aqui no bairro JK. O que vem acontecendo aqui, dona Ilzabete? Os resíduos de esgoto, a empresa de saneamento básico, antes de saneatins, depois da Debreche, hoje BRK, nos causa muda de nome, mas o transtorno é o mesmo aqui no Rio Lontra. O Rio Lontra joga os dejetos deles, que eles dizem ser esgoto tratado, mas na verdade, como vocês viram a imagem, a meu ver não tem nenhum tratamento, porque os peixes sufocam. Hoje tem muita água, não morreu nenhum peixe. Mas os botos, muitos botos que estavam por aqui nessa época do ano, quando eles sobem com os cardumes, eles tiveram dificuldade para subir nessa cachoeira ali, nessa corredeirinha ali. A gente nota que até a coloração da água muda, né? Uma água escura, barrenta, situação triste. Triste e revoltante. A senhora já viveu momentos bons aqui. Maravilhoso. Quando eu cheguei na década de 70, aqui passavam barcos grandes, onde fazia o transporte de carga do Xambió para Caraguanã, não tinha estrada, né? Então eles subiam pelo rio. Grandes barcos subiam aqui. Hoje está desse jeito, que nem as canoas tem como navegar por aqui. A senhora já banhou muito nesse rio. Hoje a senhora é uma avó. Os netos banham nessa água? Não tem nem condições deles banharem. Hoje era para estar todos aqui nessas águas. Mas como pode? Todos os dias tem esse transtorno dos esgotos. Aqui corre direto os esgotos. Só que hoje foi mais do que os outros dias. Dá uma tristeza. É lamentável você ver a natureza brigando para sobreviver. É muito difícil, muito triste. É uma revolta total que eu sinto juntamente com os moradores. Aqui a gente já... Eu sou presidente de uma associação que chama Guardiões do Rio Lontra. E já denunciamos. A gente aciona os órgãos ambientais, mas nada é resolvido. Eles chegam a vir aqui? Vieram hoje. Eles sempre vêm. Quando chamam, eles vêm. Só que não fazem nada. Simplesmente olham e voltam. A justificativa, mas eles não foram elistas. Tem um redutor, tem algo. Eles falam lá o nome. Eu nem presto mais atenção nas peças que eles dizem que eles têm que colocar. Que nunca coloca. O Ministério Público já foi acionado? Todos. Fiz denúncia. Foi acionado, sim. E nada. Hoje mesmo eu já mandei a foto desse caos que está acontecendo aqui. Eu já mandei foto para todos os órgãos. O Naturatins veio. Você que está vendo aí essas imagens, que também pode obter maiores detalhes sobre todo esse transtorno que os moradores do JK, os ribeirinhos, vêm enfrentando com a poluição do Rio Lontra numa página da internet. Isso mesmo. Uma página do Facebook, não é verdade? Qual é o nome da página? Salve o Rio Lontra. Na verdade, aquele ali é um desabafo que eu quero fazer. Eu mostro para o mundo. Porque eu tenho amigos em todos os lugares. Aceitei amizade. Todos que me solicitam amizade, eu aceito exatamente para que possa acompanhar esse transtorno que a gente vive aqui. Eu gostaria de mostrar a beleza. O Rio Lontra como ele era, limpo. Entendeu? Mas o que eu tenho para mostrar é isso. O Rio Lontra como ele era, limpo. 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 Legenda Adriana Zanotto